E aí pessoal, bem-vindos ao meu canal Viades da Rê. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Renata e no vídeo de hoje eu vou te mostrar um pouquinho do Mercado São Sebastião aqui em Fortaleza. O Mercado São Sebastião nos faz mergulhar em uma experiência incrível e é um lugar de grande importância para os cearenses. É público e não precisa pagar para entrar. Essa daqui é a área do desembarco, das mercadorias. E uma curiosidade galera, é porque aqui na verdade não era o Mercado São Sebastião, ele não ficava aqui. Ele ficava lá perto, em frente ao museu do Ceará. Era o antigo Mercado de Ferro. Essa estrutura que se chamava Mercado de Ferro foi dividida em dois. Um fica no Mercado dos Peões e o outro lá no Mercado da Aerolândia. Antes de onde foi esse Mercado, era uma praça que se chamava São Sebastião. Depois a praça mudou de nome para Paula Pessoa. Logo quando entramos, podemos encontrar uma diversidade de produtos. No andar de baixo, muitas frutas frescas. Depois vamos passar por lá para ver mais de perto. Música 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 Antes o mercado era dedicado a venda de frutas, verduras e carnes. Atualmente, conta com mais de 400 boxes, distribuídos em 3 blocos. Música Aqui também tem restaurantes, lanchonetes, onde aparecem pratos bem regionais. Música Música O horário de funcionamento é de segunda a sábado, das 5 da manhã às 3 da tarde e aos domingos, das 5 da manhã ao meio-dia. Música Bom, gente, aqui no Mercado São Sebastião é legal porque tem o seu estacionamento próprio. Eu não sei quanto custa, mas eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá? Vou procurar saber e vou colocar aqui na descrição desse vídeo. Música Música Então é isso, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, deixa aquele like, comenta, compartilha e o melhor, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. E até a próxima! Música 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 Música